MÚSICA Hoje o dia vai começar aqui na Balsa e a gente está indo passear em Victoria que é a capital da província de British Columbia e o dia está limpo, o céu está bem azul e o sol está maravilhoso E eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse passeio que foi sugestão da Lu e do William para a gente aproveitar mais um dia aqui no Canadá A gente está tomando um cafezinho da manhã aqui na Ferry Bolt com essa vista maravilhosa A gente pegou um café com ovo, linguiça e um pão doce, um chantilly, a gente ainda não chegou na parte doce O William foi diferente da manhã, foi com batatas e bacon, tá bom? É gostoso de ele, 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 é o típico café da manhã norte-americano isso aqui MÚSICA O que é que o balsa era mais estético, hoje em dia é mais monetário, né? Parece que um prédio tem que ser, faz uma caixa aí que é mais rápido e mais barato Enquanto que antigamente os prédios eram uma obra de arte assim, era tudo bonitinho e tal E agora a gente está aqui em um castelo, muito lindo, dá uma olhada MÚSICA A gente está visitando o Creadrush Castle, Canadá's Castle, e é muito bonito Eu vou mostrar pra vocês um pouco de como é E aqui ó, tem o nome dos moradores, que é John Desmond e o Robert Desmond Acho que é alguma coisa assim, gente, é muito bonito Uma coisa muito interessante é que os aquecedores aqui do lugar são originais mesmo Eles eram usados lá na antiguidade, quando as pessoas moravam aqui no castelo E até hoje eles são usados pra aquecer o lugar, e aqui dentro é super quentinho Olha só, tipo, era como se fosse um móvel ali ó É como um... Segurando o abajur ali, esse ali é o aquecedor MÚSICA A coleção completa dos talheres deles aqui diz que tem 82 utensílios únicos, que são feitos de prata E daí tem todos os nomes de cada peça aqui ó Muito legal, cara Esse quadro aqui foi feito com cabelo humano e o cinza pelo de cavalo E daí ela tava explicando que eles penteavam os cabelos, colocavam tudo numa jarra E daí depois isso foi acumulando mais ou menos cinco membros da família E daí ele foi feito esse quadro Então é uma coisa bem... De cabelo... Inusitado Inusitado, é uma coisa bem interessante né É uma arte bem diferente do que a gente tá acostumado E bonito MÚSICA Aqui é o quarto de uma dama Que se mudou, né A irmã de um dos moradores E daí a gente pode observar coisas incríveis assim né Como o banheiro dela no próprio quarto A linda, linda, linda penteadeira dela E os utensílios em cima, gente, é lindo É lindo, mas sombrio Eu vim aqui sozinho nesse quarto e dá um pouco de medo Eu me sinto dentro de um conto do Lovecraft Esse é o quarto do morador mais jovem da casa E é provável que a família era bem grande por aqui Porque tem vários cômodos diferentes E totalmente decorados de maneira diferente Gente, é muito grande Eu fico imaginando na minha cabeça Como era na época, sabe Morar aqui, viver aqui Ter tantos quartos Sala pra dança Sala pra descansar Cada coisa Sabe, cada detalhe Os móveis As colchas As colchas As cadeiras Eu passando aqui nesse quadro Eu vi uma coisa muito mais curiosa Por que essa mulher aqui tá beijando um menino na boca? Essa casa Essa casa é meio sinistra, cara É meio misteriosa isso aqui É massa, eu curto esses mistérios A gente agora chegou no quarto da empregada E uma coisa muito legal É que aqui tem toda a programação do que ela deveria fazer Os horários que ela deveria fazer E também a gente pode observar que ela é uma parte Debaixo da escada, assim, do castelo É uma área mais separada E o quanto as coisas são um pouco mais simples assim Mas mesmo assim tem as cadeiras, várias cadeiras, a cama Até máquina de costura Nossa, muitos detalhes Assim, incrível Esse castelo então Ele foi o castelo, né Uma casa, uma moradia por 18 anos Depois foi um hospital militar Uma escola Um college Depois foi uma escola de música E então se tornou um museu Que é até atualmente desde 1980 E aqui nós temos uma réplica em escala do castelo Pra ter uma ideia dele todo aqui Que é legal Essa maquetezinha aqui Ó, aqui é a sala do café da manhã O pessoal toma café da manhã aqui Até chegar na sala do almoço Já deu meio dia Então come, vai andando Chega lá e almoça Aí vai andando até a sala de jantar depois Chegamos ao parlamento e como não se encantar com essa arquitetura? Eu tô simplesmente apaixonada Não tinha dito que a arquitetura dos séculos passados era mais bonita? Agora eu tô apelando, né? Com certeza Essa aqui é a Rainha Vitória Deu nome à cidade Ela que provavelmente morava nesse palácio É isso aí O dia tá tão lindo que a gente aproveitou pra passear por toda a orla aqui da praia A gente tá indo de carro, parando em alguns pontos Vendo essa beleza natural Assim como também Vendo toda a arquitetura Vendo as casas O quanto elas são diferentes E tá sendo um passeio muito gostoso dia Tá incrível Música A gente deu uma paradinha aqui nessa praia maravilhosa Pro Williamzinho bater umas fotos Pra gente apreciar um pouco dessa beleza, né amor? Tô encantado A gente só tá encantado É muito lindo, olha só Olha que interessante, gente Aqui tem um mapa dizendo, ó Alguns animais Mostrando Mostrando também as regiões, ó Música Aproveitando os últimos instantes aqui no Canadá Música Música Música